Quem também se orgulha e fala do nosso estado, e eu falei neles no início do programa, são os historiadores. Nós estamos aqui com uma sumidade, o historiador de Onisantana. Ele vai conversar com a gente, destacar momentos importantes sobre a independência do Piauí. Primeiro, já parabéns também pelo trabalho realizado. O senhor que já tem um conhecimento, não só da história do Piauí, como da história do nosso país. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Edna. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com você, com o seu público. E a gente ter um diálogo assim bem legal, bater um papo legal. Nesse feriado, afinal a gente está de feriado também, não está trabalhando, de feriado aqui tomando uma água, um cafezinho. Gente, falando um pouquinho mais para você, que ainda não teve a oportunidade de conhecer o professor, ele é professor da Universidade Federal do Piauí. Também é sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Então, toda essa sua bagagem traz para a gente uma curiosidade muito grande de ter aí um resumo dessa história da nossa independência, da independência do nosso Estado e qual o diferencial que ela tem ou qual a correlação que a gente pode fazer com a história dos outros estados também. Edna, a história do Piauí é uma história sublime, é uma história ímpar. E quando você falou do IHGB, eu me lembrei que nessas jornadas agora do período de independência, a gente teve uma série de eventos lá e eu achei muito interessante os colegas que estudam o século XIX e dizem assim, olha, o IHGB está fazendo hoje um meia-culpa, porque muito da construção da história do Brasil, como a gente normalmente conhece através do livro didático, foi processado pelo IHGB. E esse processo, ele acabou deixando de lado algumas regiões. Uma dessas regiões foi o Piauí. O grande historiador do século XIX no IHGB foi o Francisco Adolfo de Vanhari, que era uma pessoa profundamente ligada ao universo europeu. E na cabeça dele, olha, é melhor a gente narrar uma história pacífica, de uma transferência feita pelo monarca ao príncipe regente, no caso do João VI a Dom Pedro I, e que essa história fosse uma história consumada e trabalhada dentro de uma pacificação. Foi eleito os locais que realmente teve combate, a Bahia, a Bahia que é, para eles teve combate, a Bahia, a Cisplatina e o Piauí e o Maranhão, mas como um lugar secundário. E esse processo é muito interessante, porque ele ajudava a consolidar um rosto de uma nacionalidade que estava nascendo. Mas era uma nacionalidade errada, fabricada. Pois é, construída, colocada de uma forma que não seria a realidade. Que não seria a realidade. Aí a gente pode dividir a tentativa de criar uma história do Piauí, alicerçada a uma história nacional, a partir dos historiadores de vocação. A história dos diletantes, como o Mons. Chaves, o Adilão Nunes, o Inísio Brito. São mais conhecidos até popularmente. O Abdias Neves, que fez um trabalho muito ímpar na época do centenário da independência, em 1922. Mas veja, houve sempre uma tentativa de alocar essa história ao nacional. E como a história nacional estava consolidada em torno daquele discurso do século XIX, que foi projetado pelo IHGB, o Piauí sempre ficou relegado. Então, assim... Ficou à parte, né? Ficou à parte. E isso também tem a ver com a construção da Universidade Federal, dos projetos de universidade, e da criação dos cursos de história. Alguns historiadores muito importantes, já profissionais mesmo, né? Como a professora Claudete Dias, o professor Fonseca Neto. Eles começaram a ter... A tese da Claudete foi sobre o processo de independência. Ela é um grande nome para estudar essa perspectiva. Então, ela meio que acabou servindo de inspiração para a renovação desses estudos na academia. A partir de quando, professor? A década de 90. Já na década de 90, já tinha muita essa discussão. Essa discussão. Mas sempre a tentativa de entender essa história. Olha, o debate que tinha tido aqui é um debate que ficou muito circunscrito aqui. O Mons. Chaves, o Odilon... E não conseguia sair daqui, né? Quando essa bolha é furada, isso também tem muito a ver com a expansão da comunicação, né? Quando a medida que você vai atravessando as fronteiras e vai expandindo. Quando eu comecei a estudar sobre a história do Piauí, eu estudei na minha tese de doutorado, que eu ia estudar sobre a Guerra do Paraguai, a participação do Piauí na Guerra do Paraguai. O professor teve? Teve. A gente põe logo um ponto de interrogação, né? A participação do Piauí na Guerra do Paraguai. Se as pessoas não têm, às vezes, conhecimento nem da participação do Piauí na independência do nosso país, imagina na Guerra do Paraguai. Aí eu fiz o trabalho e aquela preocupação. Aí eu já fui me preocupando em voltar no espaço-tempo, em 1965. Fui estudar alguns movimentos com uma balaiada e fui recuando até chegar à independência. No meu pós-doc, né? No meu pós-doutorado, eu já fui estudar essa relação da independência na construção dessa identidade local e também... Aí, assim, aí eu fui tentar, já tinha tentado fazer isso no doutorado, alocar essa história do Piauí na história nacional. Aí eu fiz descobertas maravilhosas, né? Como, por exemplo, o projeto português que já tinha sido falado pelo Mons. Charles, mas ficou esquecido. O projeto português de alocar todo o norte do Brasil, caso houvesse independência, para a manutenção do Império Colonial Português. Que eles contavam com o Maranhão e o Grão-Pará, com uma elite fiel a essa ideia, né? Elite comercial, política, que era ligada muito às cortes em Lisboa. E isso já estava perfeitamente consolidado, né? Havia um quantitativo imenso de tropas estacionadas no Grão-Pará e no Maranhão. Aí que vem o ponto-chave, que é de enlocar para o Piauí um oficial militar muito experimentado, que foi o Major Cunha FG, com a ideia de salvaguardar o Piauí para esse projeto. O professor, então, quer dizer que o Piauí estava à margem. Estava à margem porque, veja bem, historicamente, na época da colônia, o Piauí teve uma importância muito grande para o fornecimento de gado para o resto do Brasil. Quando houve o deslocamento da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, essa preponderância era diminuída um pouco e é transferida para o Rio Grande do Sul. Piauí e o Rio Grande do Sul eram os principais fornecedores de gado. Tinha tanto gado aqui que a proporção era 2,5 cabeças de gado para cada pessoa. Nossa, era muito grande. Era muito grande mesmo. E os viajantes estrangeiros que haviam passado pelo Piauí, como o Calfilco Vão Márcio, o John Rispics, o Henrique Costa, o Louis-François de Tolenari, que eram cientistas, comerciantes, essas pessoas já tinham passado por aqui e feito um grande levantamento da qualidade da vida, do solo, do capim, do gado. Das nossas riquezas naturais. O Piauí seguramente era um lugar muito rico. Aí os portugueses sabedores disso, olha, nós vamos ficar com o norte que já está conosco e tentar manter o Piauí dentro desse processo por causa da riqueza. Tem um ponto também interessante. A forma do Piauí, ela representaria um ponto de estanque, um limite máximo da fronteira do Império Colonial Português no norte para o novo Império que estava começando. A questão é, ninguém perguntou para a gente, a gente queria isso. Como sempre, faltou combinar. Faltou combinar. Acontece que parte da elite era a favor e outra parte não era. É por isso que dentro desse processo de construção da história da independência no Piauí, você tem as três datas. E as três datas representam exatamente três vontades diferentes. As duas. A batalha de Anipapo já é a consumação da coisa. Mas o 19 de outubro e o 24 de janeiro, eles representam a vontade de dois projetos, que acabaram se consolidando, se unindo para o fortalecimento do processo de independência e a construção dos portugueses daqui. Então, a partir daí, a partir do que o senhor descobre, faz essa pesquisa e descobre esses pontos, tem essa descoberta e passa através do seu trabalho. Outros historiadores, como o senhor bem citou aí também, deram esse pontapé, começaram essa discussão. E quando foi que o IHGB percebeu que nós, sim, participamos, fizemos, fomos mais também protagonistas dessa história? Ah, isso é um processo muito recente. O IHGB, ele dava a cara do país no século XIX. Isso é até engraçado, né? Havia duas instâncias em que o imperador frequentava. Um era o Conselho de Estado Supremo, que era um órgão gerenciador de pensar o Estado Imperial, e outras reuniões do IHGB. O imperador gostava tanto do IHGB que ele deixava de ter reuniões do Conselho de Estado para ir na reunião do IHGB. E o IHGB era um ponto que você... Era uma instância em que as pessoas realmente, a intelectualidade, pensava a formação do Estado Imperial. narrar uma história, contar uma história do passado e projetar o futuro através dos projetos de nação. E isso era muito importante na construção de uma nacionalidade, de uma identidade nacional, que é uma coisa que nos faltava. O Brasil nasce como Estado e depois ele é forjado uma nacionalidade. O IHGB vai perceber isso de uns tempos para cá, como toda a história nacional de um modo geral. Até a década de 90, mais ou menos, a gente ainda estudava na universidade com uma ideia, com muito texto do sul e pouca produção aqui. Por exemplo, eu sou maranhense-piauiense, né? Eu nasci em Itapecoromirim, isso é muito engraçado. Itapecoromirim, eu lembro muito desse nome, que a minha avó falava muito no Rio Itapecorumirim. Exatamente. Falava Itapecoromirim também, são maranhenses meus pais. Aí você vai tendo essa construção dessa identidade e tentando de ficar... Mas isso não é todo o tempo. Então o que acontece? Eu estudei na UFMA e na UFMA a gente via muito texto de fora. Quando eu saí para vir fazer mestrado aqui no Piauí, que aqui é a terra da minha mãe. Aí é uma coisa engraçada. A gente é tudo assim, né? É. Minha mãe é de Campo Maior. E é muito engraçado isso também, porque ela é de Campo Maior, meu pai é de Caxias, minha esposa é de Piracuruca e eu sou Itapecoru. Tudo onde teve batalha da Guerra da Independência. Olha, estão interligados pela batalha da Guerra da Guerra da Independência. É, pela história, né? Então foi puxado. O Brasil todo é assim, né? Essa diversidade de lugares e esse vai e vem da gente, êxodo rural, isso tudo contribui, né? Meus pais são maranhenses, foram para o Rio de Janeiro, se conheceram lá, mas cada um foi em busca do seu sonho em momentos diferentes de suas vidas. Depois eu vim para cá tirar as férias, acabei ficando, estou há 39 anos. E a gente se ama, né? Meu filho nasceu em Natal. Olha. O pai dele é fiauiense. Então, voltando, o IHGB percebeu isso de um tempo para cá. Sim, então, de recente. E é de uma composição geral, todos nós, historiadores, professores, principalmente nos 200 anos agora, a gente trabalhou com muito afinco para criar, deslocar essa discussão do Rio de Janeiro, do Centro-Sul, para cá. Perceber. Bom, e dentro da nossa história, a gente toda vez que fala na história do Piauí, lembra da Batalha do Genipapo, de Fidier, mas esquece alguns outros componentes e alguns outros atores. O senhor pode colocar aqui para a nossa audiência, dentro de todo esse processo de independência, quem o senhor destacaria para que hoje a gente reconheça ou seja reconhecido também como protagonista nessa história da independência, não só do nosso Estado, mas do país. Eu acho que a população, a população de um modo geral, o que a gente chamaria dos excluídos da história, né? Aquelas pessoas que têm um protagonismo. Isso foi muito bem visto na Bahia. E ficou esquecido porque é todo um processo que envolve a elite e essa elite que também precisa ser enxergada. Olha, veja, por exemplo, eu fiz uma descoberta fantástica, né? Eu acabei encontrando, por meio de uma querida aluna, um conjunto de cartas que estavam depositadas num baú, lá no interior do Piauí, e essas cartas não são missivas oficiais, não são relatórios, são cartas mesmo, escritas por pessoas comuns, que são protagonistas desse processo de independência. A carta, ela é uma coisa cheia de sinceridade. Há uma sinceridade intrínseca à construção de cartas. E essas cartas, elas demonstram exatamente como vai ser forjado o exército independentista que surgiu aqui. E isso é um grande achado. É um livro que eu vou lançar agora. Eu ia, ao longo desse ano, eu estava tentando lançar o livro, mas a gente tinha um trabalho paleográfico, né? De releitura das cartas e transcrição delas. Deu muito trabalho. Imagino, quantas cartas foram, professor? São 35. Nossa, que achado mesmo, né? É um achado. Por exemplo, você vê um potentado do interior escrevendo ao Manuel de Sousa Martins, ao Simplício, dizendo, olha, querido amigo, estou te enviando meus filhos, que são meus braços, minhas pernas, com cavalo, com armamento, para engrossar o exército independentista. Participar do exército, né? E expulsar os portugueses daqui. Então eu estou nessa expectativa agora e eu devo estar lançando isso no final do ano. Ah, nós também, porque nessas cartas devem guardar muito sentimento, muita história da família. E aí culmina com a participação dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus parentes, enfim, na batalha. A gente sempre também coloca a questão das comunidades, né? Hoje a gente tem consciência das comunidades quilombolas, indígenas, as que existem. Antigamente dizia que aqui no Piauí não tinha índio, né? Sim, índio é. E agora, como a gente usa a expressão certa, os indígenas existem sim, as comunidades existem, assim como as quilombolas. Qual foi a participação desses grupos? Elas aconteceram mesmo? De que forma, professor? É, pela regimentação, né? A natureza, como eu falei pra você, havia dois projetos, né? O projeto que é pensado no 19 de outubro é um projeto de uma elite parnaibana, muito ilustrada, né? Pelo Simplício Dias, pelo Nato Castelo Branco, pelo Capitão Miranda Azói e também pelo Juiz João de Deus. E que eles conseguiram conclamar, né? Fazer uma conclamação de apoio ao jovem príncipe regente, né? Olha, nós atendemos às decisões do príncipe regente. Isso é um marco. Acontece que aquela conclamação atinge a população. Eu estava ontem falando numa reportagem também sobre a figura do Leonardo Castelo Branco. O Leonardo Castelo Branco era um fazendeiro, era um homem ilustrado, era um militar da milícia, ele era o tenente, né? Mas ele era muito mais um orador do que necessariamente um militar. Então, quando ele assume as rédeas de uma das colunas que vão entrar aqui, ele, ao invés de fazer uma preparação militar mesmo, ele faz uma grande arregimentação de discurso. Esse discurso atinge toda, né, uma significativa parte da camada social que adere àquele movimento. Olha, vocês são brasilienses, brasileanos. O gentílico brasileiro não existe ainda. E os portugueses são portugueses, não somos nós. Então, aquela ideia de você é uma coisa. Uma identidade, né? O português é outra coisa. Aquilo atingiu de sobremaneira as pessoas. As relações de escravidão aqui, isso também a historiografia deixou um legado que deu um debate muito intenso, né? Se a escravidão foi atenuada, se não foi. A escravidão, ela tem uma construção muito própria aqui, né? Uma fazenda de gado, por exemplo, você precisava de sete escravos. Eu já vi documentos que falam em três ou quatro. Uma fazenda de algodão, você precisa de quinhentos escravos. Muitos. Muitos escravos. A tensão no Maranhão é maior, porque a quantidade de escravos lá, pelas fazendas de algodão, é muito grande. Aqui também havia um... Depois vai ter um tráfico interprovincial, quando há a proibição do tráfico de escravos, do tráfico atlântico. Então, a escravização aqui, ela se dava mais concentrada no Parnaíba? No Piauí, de um modo geral. Nas fazendas nacionais, no centro-sul e nas propriedades dos fazendeiros. O norte é mais povoado de fazenda, o sul menos. Olha só, mas o que acontece? Você vê uma conclamação e há várias pessoas que são libertas, que topam entrar nesse exército. E há uma expressão também. Escravos que serão, que irão fazer parte do exército. Libertador. O que nós falta hoje entender, por exemplo, na Guerra do Paraguai, havia lei que dizia, né, que condicionava a participação de libertos. Libertos, né? A sua alforria. Então, dá um complicador entender qual é essa relação. Em relação aos indígenas, ela é mais perceptível. Eu tenho um trabalho excelente do professor João Paulo Peixoto, que é um grande amigo meu, que ele pesquisa essas relações. Talvez ele seja atualmente uma das maiores autoridades em história indígena hoje no Piauí. E ele conseguiu rastrear, e eu também consegui, o percurso dos índios da Ibiapaba e os Tabajara do norte do Piauí, que tomam participação nesse exército libertador. Também. Até quando eles não são pagos, eles saqueiam o campo maior na sequência, né? Porque depois vai gerar um problema muito grande, depois da Batalha de Inipapo, depois do deslocamento de forças para Caxias. E isso ficou também, né, são coisas que ficaram para ser estudadas. Mas há uma participação popular, há uma conclamação. As pessoas que foram votar no Genipapo, elas foram muito incentivadas por esse discurso do Leonardo, que tinha sido perpetrado antes. O Leonardo era uma pessoa muito, como é que eu vou dizer, tinha um temperamento muito sanguíneo, né? Muito explosivo também. E um poder de persuasão, pelo que eu vejo, né? E político também, né? Para poder convencer essas pessoas a lutarem numa batalha que, de repente, elas nem entendiam totalmente. Nada. Não tinha. É, porque elas estavam participando, né? Porque falar em independência, falar em liberdade, explicar que a terra é nossa, que a gente quer ser independente, num momento daquele também é muito difícil. Numa época daquela, então ele tinha uma personalidade muito forte, né? Muito forte, ele conseguiu a adesão de todas as vilas do norte, né, onde ele andou. Ele, maluco, né, a gente pode falar assim, ele, eu vou me dirigir até o Maranhão. O Maranhão era o reduto de uma elite que era pró-Portugal. Na hora que ele chegou em Brejo de Anápolis, ele foi capturado. É, porque correu total risco, né? Total risco. Aí ele é transferido para Fortaleza de Santo Antônio da Barra, lá em São Luís. Depois ele vai para Portugal. Portugal, ele é preso na prisão do Limoeiro. A gente tem hoje acesso ao processo crime dele. Ele ia morrer, ele ia ser enforcado. Meu Deus. Aí que ele fez uma promessa na história das dois e mudou até o nome dele. É mesmo? Olha que curioso. Para adotar o nome da santa, né, dentro do sobrenome dele. Mas era um sujeito inventivo, uma inteligência incrível. Mas como ele se safou? Pelos perdões, né, que vão ocorrer, né? Mas tem uma série de acordos também. E volta para cá? Volta para cá, depois participa de outros movimentos, da Confederação do Equador. Não desistiu. Ou seja, o professor, ele foi preso. Nós estamos falando do Leonardo, que fez e convenceu todo mundo a participar, uma grande parte das pessoas a participar dessa luta pela independência. Aí ele vai para Portugal, vai para a frente do inimigo, praticamente. É, praticamente. Ele fez acordos, né? Isso. E aí ele volta. Quanto tempo ele ficou na prisão, professor? Eu acho que ele ficou uns oito meses, se eu não estiver enganado. Ah, então não ficou muito tempo, né? Não. Mas quando ele volta, eu acho que foi mais do que isso. Mais um tempo. É mais ou menos por aí. Certo. Quando ele volta, aí acontece uma coisa interessante, que já tem a ver com esse processo mesmo da independência. Quando aqui em 19 de outubro há essa conclamação, é essa conclamação de uma elite do norte. O Simplício, o Juiz João de Deus, ele. No sul, em Oeiras, quando o Manoel de Souza Martins rompe com a coroa portuguesa, ele rompe por pragmatismo. Mesmo, né? É, o que que ele quer dele? Ele foi político. Quando teve eleição pra junta governativa, chegou uma determinação do governo português proibindo ele de se candidatar. Nossa. Aí ele guardou aquilo. Peraí. Guardou ali numa caixinha pra depois... Na caixinha. Na hora certa, ele usou isso. O Fidias saiu, quando saiu pra abafar o movimento em Parnaíba, ele aderiu à independência. Olha. E ele foi muito pragmático mesmo, porque olha, veja bem, do lugar que eu enxergo hoje, não há necessidade aqui no Piauí nem de Parnaíba, nem de Oeiras ter rivalidade entre essas cidades e nem em Campo Maior. Sim. No percurso histórico do Estado, no percurso histórico do Piauí, todas essas pessoas têm uma importância capital para a construção dessa história. Muito importante você falar isso. Todos são importantes, né? Cada um teve a sua participação, né? É. Porque a gente só pensa às vezes na Batalha de Inipapo, só pensa em Campo Maior, só pensa em Parnaíba, só pensa nos fatos que nos são mais divulgados. No entanto, não é pra ter essa rivalidade, né? Não, não é, faz parte de um conjunto. E aí foi muito bem pensado. Sim. E a batalha, ela é o ponto culminante. Aí, olha só, a batalha, ela ocorre em que contexto? Em um contexto de despreparo, né? O Juizão de Deus e o Leonardo vão ao Ceará, pedem apoio à junta governativa, porque lá também tinha muito problema, os líderes também não se entendiam. Há duas principais lideranças aqui, a do norte e a do sul, são projetos diferentes, mas que acabam convergindo. E esse exército que é formado às preces, que é o exército que vai lutar no Inipapo, é um exército fanfarrão, assim, a gente pode falar assim, parte dele é preparado. E outra quer participar, vamos lá, como se fosse hoje, né? Vamos lá, vamos participar, como as manifestações, às vezes, a gente vai, quando a gente vai para uma manifestação cobrir, a gente vai entrevistar, a gente vê que tem gente que em plena consciência do que está fazendo e outros vão na onda dos colegas, dos amigos, dos companheiros, dos camaradas. Aí você tem essa participação popular que você falou, né? Tudo o mundo pega em arma e vai enfrentar. A batalha é uma tragédia. Com foice, com tudo. Foice, facão, chucho, o que tivesse. Fidja é experimentado, claro, ele não dá continuidade à batalha, ele não consegue, aí é lindo, Edna, que você pega a documentação. Sim. Ele dando, ele escrevendo ao ministro dos negócios da guerra em Portugal, dizendo o que ele fez, né? Você se arrepia, né? Diz, olha, eu dei combate, persegui a força. Depois você vai ver o relatório dado pelo capitão Chaves. Tudo detalhado. Tudo detalhado. Não, a gente recuou, nos reorganizamos, nos reagrupamos para um reencontro. E me admira muito hoje as pessoas em União, por exemplo, elas não reivindicarem nada dessa história, mas a União teve uma importância significativa, porque quando ele sai de genipapo e acampa no tombador, que é uma fazenda, ele em seguida vai para o estanhado, que é a União. Lá em União ele monta o acampamento. E o exército que se reagrupou e que recebe ajuda de Oeiras, começou a coçar ele lá. Quando ele vai embora para Caxias, ele vai a pedido da vila de Caxias, mas ele vai também porque ele não consegue sustentar a posição que ele tem em União. E houve pequenos combates naquela região que simplesmente as pessoas não vão atrás. Aí o olhar hoje é muito para o genipapo e para esse disputo entre Parnaíba e Oeiras. O Simplício, ele é um homem ilustrado, que proclamou a independência, proclamou o apoio ao imperador em Parnaíba, ele é muito ilustrado. Ele tem uma leitura do liberalismo, do iluminismo, como o Leonardo, como o Jujão de Deus. O Manuel de Sousa Martins, ele é prédio, ele representa uma elite rural. Ele vai conseguir forjar um exército. O exército que ele forja lá não é esse exército atribulado que foi formado no Ceará para entrar aqui. E aí é que as cartas revelam como os potentados no entorno de Simplício, do Manuel de Sousa Martins, atendem a uma convocação dele. Porque ele representa o que a gente chama de clientelismo, né? Aquela noção de clientelismo. Todo mundo que está ali, ele convoca. Aí você consegue edificar um exército independentista que vai perseguir Fidier já em Caxias, em 1823, 1824. Olha aí, são nomes importantes da nossa história. Fatos importantes, então. Pessoas importantes, todos tiveram sua participação. O professor falando uma coisa interessante, que o União não toma para si, de repente, a importância que tem, né? Parnaíba, Oeiras, enfim, nossa história é muito rica. Nosso tempo é que é curto, para tanta coisa boa. Mas o senhor vai lançar um livro e a gente certamente, a Vanuz e sua produção, vão lhe chamar aqui para falar desse livro. Já tem título, já tem data de lançamento. Aproveite para a gente nesse finalzinho de entrevista falar, professor. A gente está no processo de produção, né? São as Cartas da Independência do Piauí, né? Cartas da Guerra da Independência do Piauí. Cartas da Guerra da Independência do Piauí, né? Que vai ser o título, né? É, será o título. Tem um estudo meu, da minha aluna muito querida, né? A Gracivalda. Gracivalda, né? É, Gracivalda Albano. E a gente tem uma apresentação que vai ser feita por uma colega do IHGB, muito querida. Ótimo. E o livro deve estar... Está no forninho. Está no forno. Está no forno. Vai sair. Johnny Santana, professor, historiador, pessoa maravilhosa, que eu admiro muito. Muito obrigada. Em nome dele eu saúdo todos os professores, mais uma vez, que fizeram, agora tiveram sua data marcante. O senhor citou aí várias pessoas que eu já entrevistei, já conversei e conheço. Fonseca Neto, Alcide Nascimento, muitos historiadores e historiadoras, né? Que nós citamos aqui. Aproveitamos esse dia do Piauí para agradecer ao professor e a essas pessoas que fazem com que a gente, né? Eles com a especialidade, o estudo, pesquisa, tanta dedicação, que a gente aprenda mais sobre a nossa terra, sobre o nosso estado. A cultura, o conhecimento, como eu sempre falo aqui, é tudo, é a base de todos nós. É como a gente pode viver melhor. E o professor, a gente conversando nos bastidores, batendo o palco, ele disse, falei, o que o senhor anda fazendo? E ele disse, fazendo o que eu gosto, né? A gente não diz que trabalha, que nem eu faço o que eu gosto. É tão bom fazer o que a gente gosta, né, professor? Muito obrigada. Tem um recado que eu sempre gosto muito de dizer para as pessoas. Que a vontade. O homem é o Piauí. O Piauí é uma terra maravilhosa. Ah, eu me orgulho muito. Minha mãe é daqui, meu pai de Caxias, quando eu vim para cá, para essa terra amada, eu vim conhecer meus familiares em 99. Sim, também vim para conhecer. Eu adorei. Aí em 2004, quando abriu o nosso programa de pós-graduação, que vai fazer 20 anos, ano que vem, eu disse, é essa terra que eu quero viver. Isso. Passei na seleção e aqui eu estou. Pronto. Muito obrigada. Querida, muito obrigado. Muito orgulhoso. Bom dia. E muito feliz de estar na sua presença, que eu admiro demais. Também, eu admiro demais. Muito obrigada. É mútuo. Bom, saúde. Aproveita o restante aí do seu feriado. Continue fazendo o que o senhor gosta. Muito obrigada, que o senhor ajuda muito a gente, a todos nós. E espero entrevistá-lo muitas outras vezes. Muito obrigada. Bom dia. Para eu PROBAGAR muito, não. Ele. O que o senhor se vê. Ele. Tchau.